Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BrunaTV! No vídeo de hoje o tema é YouTube. YouTube, só tema maravilhoso, gente, já perceberam, né? No canal da K vai ter um vídeo falando de expectativa versus realidade de um YouTuber. Aqui no meu canal eu vou ensinar vocês a como ter mais inscritos. No canal da Amandinha Azevedo ela vai ensinar pra vocês... E no canal da Gabriela Capone ela vai dar 10 dicas de como bombar no YouTube, galera. As nossas dicas são muito, muito boas. Os vídeos delas estão fenomenais, então eu recomendo que depois que assistir esse vídeo, vai aqui na descrição e assistam o vídeo delas, beleza? Pra quem tá começando no YouTube também, esse vídeo é maravilhoso. Se todos os vídeos duvidam, tanto o meu quanto das meninas, a gente gira em 10 mil likes, vai ter sorteio master aqui no canal e no Instagram com 4 ganhadoras. Então se eu fosse vocês, eu clicava logo nesse gostei. Vou deixar 5 segundos pra você clicar no gostei. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos lá pro vídeo que eu já falei demais, eu sei, eu sei, eu sei. Vamos lá. Gente, eu nunca quis gravar esse vídeo, porque assim, eu acho que crescer no YouTube tem a ver com a sua dedicação. Não tem nada a ver com sorte, com, sei lá, milagre. Você simplesmente tem que ser dedicado, tem que acreditar no seu sonho e tem que trabalhar e ralar muito, principalmente nos finais de semana, feriado e tudo mais. Mas eu separei umas dicas que me ajudou muito, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm canal no YouTube e os inscritos não aumentam. Ele grava os vídeos dele, ele edita os vídeos dele muito bem, ele divulga pros amigos, os amigos compartilham, mas os números não são. Então eu vou dar dicas do que fazer pra esse número aumentar. A primeira dica, gente, é simplesmente gravar com qualidade. Não quero dizer com qualidade de câmera, mas gravar com qualidade. A luz tá legal, não gravar num lugar escuro, ver se o áudio tá bacana, se a sua aparência no vídeo tá legal. Isso não necessariamente é uma regra, mas eu acho que ajuda muito, muito, muito se você gravar num lugar que agrada aos olhos de quem tá assistindo. Outra dica, gente, a segunda dica, é ter uma edição legal. Não errar nos cortes, fazer cortes precisos, não deixar o seu vídeo muito longo, porque logo de início ninguém que te conhece, se você não for, tipo, sei lá, famoso, se você não tiver um público grande, ninguém vai querer assistir um vídeo de mais de 10 minutos de uma pessoa que ele nem conhece, a não ser que seja um conteúdo, assim, master, tipo, ensinando a, sei lá, os seus peitos crescerem com massagem. Aí, né, filho? Independente de quem seja, nós assiste. Mas o que eu quero dizer é que você tem que prestar muita atenção nesse tipo de coisa, porque isso vai fazer com que traga pessoas pro seu vídeo. Às vezes o seu vídeo não tem uma thumb legal, o thumb que eu quero dizer é uma capa, isso não vai fazer com que as pessoas cliquem pra assistir o seu vídeo. Então, qualidade de gravação, edição boa e uma capa muito chamativa. Essas são as três melhores dicas que eu posso dar pra vocês, gente. Parece bobo, mas realmente funciona. Melhora nessas três coisas que você vai ver que o seu canal vai crescer o dobro. Agora vamos pra quarta dica, que é mais focada em inscritos mesmo. A primeira dica é você colocar um branding. Branding é essa marca d'água que tem aqui. Aqui no meu canal tem um unicórnio, se vocês não conseguem ver. Se você coloca o cursor sobre ele, ele vai aparecer em inscrever-se, assim. E você vai lá nas configurações do YouTube, vai clicar em branding. Aí depois que você cria um branding, você vai adicionar a sua marca d'água. É importante que você tenha uma foto ou um desenho em PNG. Se você não tiver, vai lá no Google, pesquisa tal desenho que você queira. PNG, daí você salva, usa essa foto e coloca lá, gente. Isso ajuda muito porque é uma forma das pessoas se inscreverem no seu canal com mais facilidade. E muita gente não usa, galera. Mas muita gente se inscreve pela marca d'água. Então vocês têm que ficar abertos pra essas possibilidades de inscrição. A quinta dica é avisar em todos os vídeos pras pessoas se inscreverem. Gente, não pode esquecer de avisar as pessoas porque nem sempre as pessoas lembram de se inscrever no seu canal. Ela pode ter gostado do seu vídeo, mas ela pode não lembrar de se inscrever. Então se você lembrar ela, há uma grande chance dela falar Putz, verdade, tem que me inscrever, né? Porque é legal o canal dela. E clicar em se inscrever. Só que você não pode deixar isso pro final, porque muita gente não assiste os vídeos até o final. Então é muito interessante que você lembre as pessoas de se inscrever no seu canal, tanto no início quanto no final do vídeo. Porque isso ajuda a pessoa a lembrar, falar Putz, verdade, vou lá me inscrever. A sexta dica é usar PNG de inscrever-se. Galera, PNG é tipo uma imagem que o fundo dela é transparente. Entendeu? E aí quando você coloca na... Vai aparecer aqui pra vocês verem. Quando você coloca na tela, ele aparece só o desenhinho. Não aparece tipo um fundo branco atrás. E isso é bem bacana, porque além de você lembrar a pessoa, a pessoa tá ouvindo, que a pessoa é áudio, a pessoa pode ser visual também, por ver a palavra inscrever-se. Então muitas pessoas não têm atenção auditiva, elas têm atenção visual. Ou as duas coisas, né? Que é áudio e visual. Então é muito importante que você coloque uma imagem, avisando a pessoa de se inscrever, principalmente o botão vermelho, que chama muito mais atenção. E aí a pessoa vai ser lembrada mais facilmente. Se você quiser uma animação, tipo essa aqui... Só você escrever no YouTube, é Green Screen Inscrever-se. Aí vai aparecer vários com fundo verde. E aí é só você procurar tutorial pra esse fundo verde ficar transparente na internet, pro editor que você usa. Dá super legal e ele é uma animaçãozinha muito bacana, que também ajuda pra caramba. A sétima dica é pra quem tá no começo. Se você tem pouco inscrito, é muito importante que você explique pra pessoa que tá assistindo o porquê que é importante dela se inscrever, do porquê ela ativar o sininho. Às vezes a pessoa nem sabe o que é se inscrever. Tem pessoas mais velhas que podem assistir também, que nem sabem porquê que é importante se inscrever no canal. E daí você tem que falar assim, ó, gente, se inscreva no canal, porque assim vocês conseguem receber outros vídeos meus, notificação no celular de vocês. E aí eu fico muito feliz, também você tem que explicar, porque você também fica muito feliz se elas se inscreverem no seu canal, se inscrever de graça, que leva menos de 3 segundos, e que fica aqui embaixo do vídeo, que é um botãozinho vermelho. É importante você explicar às pessoas, porque muitas delas não sabem. E também é importante você explicar que tem que ativar o sininho, pra que elas não percam nenhum vídeo, e que recebam notificação assim quando sair vídeo novo no seu canal. Porque, gente, é importante sempre lembrar as pessoas, porque elas não têm bola de cristal. Então, gente, foram poucas dicas, foram 7. Parecem simples, mas não são. Pode botar em prática no seu canal, que eu tenho certeza absoluta que vai dar resultado. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já clica no gostei. Vai, clica no gostei. Manda esse vídeo pras amigas que têm canal no YouTube. E não se esqueça de assistir o vídeo das meninas, que tá aqui na descrição também, e de dar um gostei no vídeo delas. Não esqueçam de se inscrever no canal, se vocês forem novas por aqui, e de acompanhar todos os vídeos aqui do VEDA. Amanhã não tem vídeo, mas depois de amanhã tem. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E tchau!